Boa noite, meu povo! Boa noite, povo! Eu sou a Silvia Eu, Osítios Estamos no canal... Caminhos de Kombi! Pois é, gente! Estamos... Resolvemos aqui uma viagem nas últimas horas Estamos indo pra Lettem, né? Comprar umas coisinhas pra se organizar pra pegar a estrada Pra viagem E vem acompanhar a gente nessa excursão A gente deixou a vandinha porque a gente calculou entre combustível, né? E o cansaço da estrada Achamos melhor Pagamos 300 reais cada passagem Qualquer coisa a gente deixa na descrição 600 reais aí de passagem Só procura aí que acha aqui em Manaus Mas é 800km daqui lá, né? Então vai dar 1.600km Eu vou gastar aí em torno de mais de 1.000 reais 1.000 reais mais ou menos de combustível Então não vale a pena pra gente andar com a van assim e nesse preço não vale a pena mais a gente fazer isso na excursão Comprar umas coisinhas mais que tá faltando na vandinha com as coisinhas pra viagem As coisas pro neto As coisinhas pro neto Então qualquer novidade a gente volta aí, viu gente? Pois é, meu povo Posso andar de vandinha, de glorinha o Brasil inteiro Não mijou Mas peguei ar-condicionado ou ônibus Tenho que tomar draminha Meu Deus, não é fazendo propaganda não Agora eu vou dormir, hein? Vou dormir até chegar lá Pois é, chegando no Rio Branco Dona menina que ainda tá codada Codada não, dormindo Eu não dormi quase nada Eu não consigo dormir sentado Tem gente que viaja dormindo sentado Eu não consigo Mas tamo aqui, ó Vamos tomar um café agora E aí vamos ver o que vai ser Nessa viagem A gente ainda tem mais uns 80km pra chegar Vamos lá Vamos acordar Olha o cabelinho lindo É bonitinho É bonitinho É bonitinho É bonitinho Ó Tomaram os cafés, né? Ó o Cid É isso aí Tomamos um café ou uma cafeína pra acordar Porque eu dormi bem Ó o Cid Nem tanto, né? Acho que eu tirei uns 4 cochilos só 15 minutos, 20 minutos Se eu dormi muito, eu dormi 2 horas durante a noite toda Pois é Eu não tô gostando desse céu não, filho Ó A carne que vai chover Ai, ai, ai Será? Vai não Vai não, né? Vai não Então a gente estamos em Rio Branco ainda Tem o que? 80km? Acho que é 80km ainda 80km pra chegar em Metem, né? Bom fim Isso aí, bom fim Lá a gente pega um táxi, mas eu mostro pra vocês Tchau 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 Música Chegamos aqui em Bonfim Numa chuva não Cid Chuva Agora pegar um taxi e atravessar pra Guiana Fazer a travessia Aqui a gente fica num hotelzinho, ficou quantas pessoas? Aqui ficou 17 e pouco, viria o quarto em 6 É 100 reais o quarto Pelo banheiro a gente guarda as coisas As duas mochilas, as coisinhas A gente deixou ali Pra gente chegar, tomar um banho E pegar a viagem descegada É bom pegar um quarto de hotel Mas, super tranquilo Só não estou gostando muito da chuva aqui Música 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 E chuvinha desce, vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha nas lojas Olha, se ele sumiu onde ele está Nas ferramentas Estou olhando as coisas Paraíso dele né gente Ele não tem olho para outras coisas Você já tinha umas coisas bonitas? Já Se a gente vier atrás já teve O que você viu? O que você viu? Não sei, eu não sei, eu não sei se ela vai usar tudo Não sei, eu não sei se ela vai usar tudo Qualquer coisa é esse O que você viu? O que é? 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 Eu queria ser diferente como o inglês né? É, ela já foi guiana em inglesa né Então hoje é só guiana Mas já foi guiana em inglesa uma vez Mas? Não entendo nada Tenho que aprender né? Mas tenho que aprender Quero ir para... I love Latin Eu amo Latin Eu amo Latin Pronto, a única coisa que eu sei Esse aqui que sabe alguma coisa? Sim, Gui. Não sei o que lá, família. É outra coisa também que eu também não sei. A gente tem que aprender inglês, vamos dar volta ao mundo, hein? Eu fico aqui que nem criança aqui, ó, nas ferramentas, meu povo, ó. R$22, R$25, R$40 cada torneira, bom demais. A gente fica que nem criança aqui, ó. Parece que nem tem chave naquela van, né? R$125. R$125. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Esse aqui é o aspirador. Ah, certo. Olha dentro da merenda, né, meu povo? Tinha. Não sei se é bonito ou se é feio, mas é 4x4. E aí, ó. Já imaginou uma torramizinha em cima? Silenciosinho. Uma Toyota. Dyna. É isso aí. Ela é da mesma modelo dessas vans aqui, ó. De letra, hein? Daqui da Guiana, é uma Toyotinha. Não tem no Brasil. Podia ter, né? Super dica aqui em Letem, viu? Eu vou gravar ali fora da loja, ó. Geladeirinha 24 volts. R$25. R$1500. Olha esse freezer. Freezerzinho também. Olha esse freezer, gente. Quantos litros que ele é? Mas é R$2500, olha lá, que gracinha. E é grande, hein? Dá uns 100 litros, mais ou menos. 24 volts. 24 volts aí, ó. Vale a pena, ó. Show, hein? E aí, ó. Nessa Toyot Parts aqui, ó. São partes aqui. Mingidang. Mingidang. Quem sabe? Sei lá, alguma coisa por aqui, assim, nesse lugar aqui, ó. Andando, não encontrando perna. O sol a pico. As mãos já se enchendo, né, Alcide? Mochila cheia. Mochila cheia. É isso aí, meu povo. A gente quase não tá gravando. A oportunidade que tiver, entra dentro da loja, eu vou gravar pra vocês. O Alcide abraçou aqui, né? Olha esse aqui, gente. R$48,00 de um pote de bolacha. Tá caro, mas é gostoso. Tá caro, mas são gostosos os bolachos. São. A gente levou da outra vez dessa aqui, ó. Dessa aqui. Muito gostosa. Tem da quadrada e tem dessa recheada. Será? Vamos lá, lá, pra ver, né? Vamos ter que cuidar. O vô Babão já viu essa cadeira aqui. Olha que gracinha, gente. Ah, isso aqui é assim, ó. Os pacotinhos, vou levar da outra também. É, leva da outra que é mais gostoso, mais garantido. Mas deve ser gostoso. Olha aqui, ó. Os biscoitinhos, R$10,00. Marinha. R$16,00. Esse é tipo uma bolachinha também, cheia de temperinho. Que delícia. É, é. Aqueles canudinhos. R$16,00. Esse aqui eu não sei o que é, mas é salgadinho. E aqui do lado é roupas. Zunamis. Não tem pequena. Só tem o desse aqui, não tem amarelo, Adé. Do outro lado, acho que deve ter, ó. E a pequenininha não tem. Essas pimentas são maravilhosas. R$32,00, mas é grandona, viu, gente? R$32,00. Ela é 750ml. Então lá em cima, naquele lado, tem? Tem. Que coisa fofa. Sem maturidade pra isso. Oito peças. R$45,00. R$3,00. Feio, pequenininha. Mami. Mami. Um mami. R$12,00. Uma delícia, gente. Super indicamos. Se você que vim aqui pra Guiana, levem dessa pimenta. É forte. Mas é gostosa. Mas é gostosa. Muito gostosa. Vermelha não, né? Que tal um creme de amendoim, hein? R$25,00. Um creme de amendoim? Muito gostoso. Vamos levar um creme de amendoim? Será que é creme de amendoim de verdade? É, é, é. É americano. Americano? Tem um que... Tem que ver qual que é qual. Tem um que é azul e o outro é... Vermelho. E aí, agora, qual a diferença dele? Esse é amendoim. Esse também é amendoim. Gente, daqui a pouco nós voltamos. Não é. Ele traduz assim pra saber o que é. Tô doido de quem tá traduzindo, não. Vê ou você vai ver? Azul. Manteiga de amendoim crocante. Crunch é crocante. Smooch é o quê? Tá muito perto. Tô desfocando. Suave. Suave. Crocante ou suave? Acho que mais forte, né? Ou mais fraco? Não. Crocante é que tem um grominho crocante e o suave é que é lisinho, ó. Lisinho, então? Aqui eu acho que tudo igual. Tudo igual? E esse aqui é o quê? Isso é mesmo, Crunch. Não. Esse é ou esse aqui? Crocante. Esse aqui é mesmo. Crocante, crocante, crocante. Ah, tá. Suave ou crocante. É. Vamos dar uma olhadinha a mais. Eu acho que parte de mercado é só esse aqui. Só esse aqui. E tem deus maria, tem brinquedo, tem coisas de bebês. Mamadeira. Aqui nós já comprou uma. Trinta e seis. Trinta reais mesmo, pra isso não tá falando. Trinta também. Aí tem as uma madeirinha. Aqui a tchukinha. É a pitiquinha, né? É a bracinha. Deu seis reais. Essa aqui nós compramos uma dessas. Ó, aqui tinha a veute. Tinha a vedinha. É. É. Tem um pouquinho mais depois. Até o ano que vem. Nem o ano que vem. Quatro meses começa a ensinar. É o ano que vem. É demais. Olha só. O índio branco. É assim que os índios carregam as coisas, gente. Vocês estão vendo? Acabuleu a alça da bolsa. Acabuleu a alça da bolsa. E ela tá de fiat penta. E nós encontramos por aqui. Os carros ao contrário. Olha. Essas caminhonetes. Ei, índio. Dia de compras. Depois de um dia de compras. Meu Deus. Aí, ó. Compra pra nós. Compra pra sogra. Compra pra sogras. Parsia. Pros amigos. Pros netos. E pra meio mundo de gente. Nosso mesmo é pouquinho. Agora é só arrumar carona num táxi pra nós ir pro outro lado. É isso aí. Mando com o faróculo. Você conseguiu dormir, ô Cid? Eu? Quase nada. Eu dormi a noite inteirinha, gente. Ela apagou a noite inteira. Eu não. Pessoal tá doente. Tanto cair pra lá, cair pra cá. Mas eu tô aqui. Pessoal, tudo aqui. Tá todo mundo aqui, ó. Aí, eu estou esperando. Estou esperando, né? Esperando. Vamos aqui, ó. Entulhado dentro de um mob. A gente é surtudo, né? Vai pegar o Uber e pegar logo o mob ainda. Tem o nosso colega aqui. Desse jeito. Bora. Vamos embora. Estamos em Manaus. Pois é, meu povo. Um papo tava bom. Uma comida melhor ainda, né, Osíde? Olha a nota. Olha isso aqui. Prato lindo. Olha isso aqui. Olha a artista ali, gente. Mara cozinha muito bem. Tá aqui o nosso amigo Ronei. Muito bem também. Né, ó. Tá ali, ó. No finalzinho do prato. Nossa, a feijoada já tem. Olha aqui. Olha os neném aqui, meu Deus. Olha que coisa mais linda. Ai. Que dino, muita gostosa. Aqui todo mundo tá no finalzinho do prato, né, Ronei? Acabando já aqui, já pensando no segundo. Né? Olha aqui. Eu deixei um pedacinho pra sobremesa. Olha isso aqui. Olha aqui, feijoada, gente. Olha, com direito, a laranja, um vinagrete, uns conhece como molho à campanha, né? Uma parofinha de cebola, um arrozinho e aquela couve, né? Tem melhor? Isso aqui é suco de taperebá e acerola. Tem coisa melhor, gente? Meu Deus do céu. Estamos sendo tratados aqui como rei e rainha na casa da Mara e do Ivonei. E essa aqui, como que é o seu nome? Jeane. Jeane, tá. Tá boa, não tá? Essa feijoada? Tá maravilhosa, gente. Nossa, Deus do céu. Obrigada, viu, Mara? Depois que a gente chega em casa, viu que a gente não teve maturidade nenhuma, né, meu povo? Ó, você tá que nem pinto no lixo. Empolgado. Fora. Primeiro, pra mim, de roupa, camisa, mais uma camisa, mais uma camisa, mais uma camisa. Aí, um short, outro short, outro short. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis shorts. E, ó, seis shorts não ocupa praticamente espaço nenhum, ó. É isso que a gente preza por essas roupas, né? Espaço, ó. Seis shorts. Mesmo as camisas, ó, vai ficar as minhas. Essa é minha? Não, essa aqui é a dela. Mesmo as camisas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco camisas. Também não ocupa praticamente espaço nenhum. Né, o guarda-roupa sobra espaço. O guarda-roupa sobra espaço, ó. Isso é pro verão, viu, gente? Isso é pro verão, claro. A Silvia. Uma camiseta. Uma calça de mosquito. Que serve pra um friozinho também. Um vestidinho. Eu só acho que não serve ainda. Eu também acho que não serve. Nem sei se é pra ser esse vestido, né, mas... Que vai servir como uma bata, eu acho. Se fosse vestidinho aqui desse comprimento, não sei não. Vou mandar você botar um short por baixo. Certeza. Tá bem marrotado. Tá bem marrotado, né? Mais um vestidão. Olha, pra você ver, esses vestidinhos eu paguei quarenta reais, gente. Quarenta reais, esse vestido. Olha que vestido bonito. Mais um vestido. Outro vestido. Ela só comprou dois vestidos. Três vestidos. Isso aqui não ficou bem, né? A gente experimentou, não ficou legal. Vira do outro lado, que você tá mostrando pra você. Isso aqui é a frente. Aí é o vestidinho. Mais um vestidinho. Gostei, hein? Um... Um croppedzinho, né? Nem vai dizer que é um moletom isso aqui, mas... Vai por cima, que é bem friozinho. Com um conjunto de calça. Quarenta reais. Quarenta reais. E um shortinho. Vinte reais um shortinho, só pra dormir, tá gostoso. Então, todas as nossas roupas que eu vou colocar aqui... São essas. Coisas de vandinha, né? Coisas da vandinha. Cinquanta reais. Uma torneira. Sessenta e cinco. Sessenta e cinco. Olha que torneira linda, gente. Deixa eu... Não é plástico. Pera, amor. Olha isso, gente. Olha esse material. Todo em metal. Linda, né? Todo em inox. É, metal. Inox não é a mesma coisa? É, metal. Todo de metal. E isso aqui? Pega isso aí que... Só quem é dorameiro sabe. Só quem é dorameiro sabe das coiasinhas de comer o ovo. É no dorame. Isso, come arroz. Isso, come tudo isso. Isso, come arroz isso aqui, né? Aqui, ó. Eu queria um chuveiro elétrico que eu conseguia se adaptar para aquela horinha. Aí, ó. Cento e trinta reais. Cento e trinta reais. Um chuveirinho elétrico. Olha que chuveirinho que isso. Ele vai embaixo, né? Ele vai embaixo aqui na parede. E aí tem o caninho que faz o... Depois vocês vão reinstalar, né? Tem o caninho aqui pra você tomar banho. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu tô olhando as coisas. É que ela fica olhando pra mim. Fica mostrando a câmera pra mim. É novidade pra mim. Ele comprou esse lá sozinho, gente. É, daí eu... Esse aqui, assim... Porque é elétrico. Só que assim, a gente vai usar ele no frio. Quase sempre. Mas se eu tiver uma energia externa, dá pra tomar um banhozinho quente. Então, fica aí um... Uma dica aí, num chuveirinho. Muito difícil achar esse chuveiro. Tá? Foi, tem cento e trinta reais e vem ainda com as conexões todas. E ele vem com a torneirinha. Ele vem com a coisa, vem com a torneira. Né? Ele vem com a torneira. Aqui. É. Vem, vem. E ele é chuveiro torneira, né? Dá pra ver aqui, né? Ó. Ele é um chuveiro com uma torneirinha de pia, né? É isso aqui da foto. Eu ponho uma piazinha aqui. Boto ali em cima da pia. Tem uma pia no banheiro com um chuveirinho em cima. É isso aí. Em dois sentidos. Né? Aqui as conexõezinhas dele. Então, pra vandinha é isso aqui. E aí, também, pra vandinha, né? E pra mim... Não, isso aí é pra você. O auxílio sem maturidade, né? Não, isso aqui também é pra vandinha. Esse aqui é pra vandinha. Depende de onde chave. Isso aqui é pra vandinha. Verdade. Né? Que é o inversor. Porque ele comprou três vezes errado. Vamos ver se é nessa quarta-feira. É, esse aqui tá certo. É doze cento e vinte... É, doze cento e dez. Tá certo. É, doze cento e dez. Então, o inversor... O inversor aguenta a cafeteira. Doze mil watts. Aí, isso aqui é pra mim. Né? Sessenta reais no joguinho de chave. Né? Joguinho. Não é o jogo de chave, mas pra mim, sortar os parafusinhos lá na vandinha dá. Um alicatezinho. Outra... Um joguinho de pito pra parafusadeira, que às vezes precisa. Um alicatinho. E um distorcímetro. Eu conheço como distorcímetro. Que é pra soltar os pneus. Né? Sem fazer força. E esse pneu mais grandão agora, hein? Esse pneu maior, às vezes trava. Quem nunca teve um problema de pneu? Quem viu lá no 319, eu assisto fazendo uma alavanca lá na Glorinha. É, pra tentar soltar o pneu que tá... Isso aqui, ó. Isso aqui não precisa de força. Você vai manivelando aqui assim, ó. E ele vai soltar a roda... Bem molinho. Bem molinho. Né? Então... O distorcímetro. O distorcímetro. Não tô aqui, não. É, já tem os pitos, né? Os padrão, né? Que é o padrão 17. O padrão 19, que é o da Glorinha. E o padrão 21, que é o padrão da van. Ainda quero botar um outro padrãozinho aqui. Era pra ter, né? Tem um buraco? Não, não vem nela. Eu olhei em todas lá, nem uma tinha. Mas tem um lugar pra um pito a mais aqui. Tem. Né? Eu tiver um outro aí, isso é a Nexon Pito aí. Né? E aí, mas... Gosto muito das minhas lanterninhas. Eu gosto muito delas. Quer dizer, que na van agora não tem mais lugar pra conectar? Não tem lugar pra conectar, mas eu gosto muito delas pra gente gravar. Às vezes, se a gente gravar com elas, ó. Ela dá uma luminosidade boa, ó. Né? A luz dela... Mais fraca, mais rosa, piscando. Ela dá uma luminosidadezinha boa pra gravar. E é recarregável, né, gente? É recarregável. E as lavandinhas que a gente comprou pela Glorinha. Ainda tão ali. Firme e forte. A gente usa direto. Mais de um ano de uso. Mais de um ano de uso. Perfeita. Então ali, perfeita. Então gostei muito dessa marca aqui. Então... Alicates. Alicates aqui. Uns... 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 Né? E a pescadora que não gosta de pegar peixe. E ela pega peixe, mas não gosta... Eu tenho que tirar... Aí eu peguei um... Um negocinho desse aqui. Pra... Ela enganchar nos peixes pra poder tirar o anzol. Né? Uma maquinha de cortar cabelo. Diz eu que vou virar a barbeira aí pra estrada. Meus caminhos de rato na minha cabeça. Apesar que não tem muito, né? Os caminhos de rato já estão tudo aqui. Os ratos já comem os cabelos tudo. Então faz muita diferença. Né? Outro coisinho. Mais uma canequinha pra nós tomar uns tereré na estrada. Um chima, tereré, tanto faz. Né? Tomar um cafezinho, um tereré, um suquinho nela. E o bom, né, que é de inox, gente. É de inox. Então fica soltando, né? Ela já vem com um canudinho pra tomar suquinho. E isso vai ser uma bomba? É. Vai trocar pro lugar da bomba. Uma garrafa de café. Uma garrafinha de café. Olha que fofa. Toma de alumínio. Pra evitar quebrar, bater, coisa assim, né? Então já tem uma garrafinha de alumínio aqui. E ela é pra quente e frio. É, quente e frio. Tanto gelado quanto o outro coisa. Foi o quê? Quarenta reais, né? É, esse aqui foi quarenta reais. E aí? Uma... Aí, essa aí é a minha. Essa eu não tive maturidade, gente. Olha, eu não vou precisarear. Uma panela de pressão de inox. Três litros. Olha que bonita. É, panelinha três litros de inox. Não ocupa tanto espaço. Não ocupa menos espaço que aquela tramontina lá, então... Sim, não foi barata. Não vou, confesso pra vocês, não foi barata. É barata, hein? Visto daqui é barata. Cento e oitenta e cinco reais. Mas naquela tramontina que eu comprei aqui em Manaus, na Bemol, eu já paguei duzentos e sessenta nela, três litros e meio, né, Osídeis? É. E não foi muito boa. Essa aí eu vi a menina usando no camping. E é boa. Meu Deus, que panela maravilhosa. Aí, de encomenda. Ah, é, agora vai ser as encomendas, que as nossas já acabou, né? As nossas já acabou. Ai, meu Deus do céu, as nossas. As encomendas. Olha o que você comprou pro Noah. Eu comprei pro Noah, um descansinho de pescoço, fazer ele ficar sentadinho, coisinha, né? Um descansinho de pescoço com a mantinha, muito bonitinho. Aí não vai aguentar ele. Esse voo. Voo é problema, né? Aí, olha, um descansinho de pescoço gostosinho. Ainda bem que não é menina. Olha, um ursinho gostosinho. Vem tudo grampeadinho pra ficar bonitinho aqui, né? Então, uma mantinha gostosinha pra carregar ele, deixar deitadinho, coisinha. Quarenta reais. Quarenta reais. Depois eu vou arrumar. De encomenda, um jogo de panela. Minha mãe, né, pediu. Dois jogos de panela, né? Isso. Passogre pra cunhada. Vamos ver se não extraviamos daqui pra lá essa cunhada. Vou dar um jogo de panela daqueles de indução, gente. Tira uma só pra gente ver como fica fechadinha. Vou pegar pequenininha aqui pra vocês verem. Ela é de indução. Olha. Né? Ela é indução, né? Que ela tem inox aqui no meio. Olha esses cabos, que coisa mais linda. E aí, esses cabos não é madeira, tá? Isso aqui é plástico, mas é tipo madeira. Põe a tampinha. Né? De madeirinha também o cabo é plástico, ó. Vem sete peças. Vem sete peças. Panela grande, panela pequena, duas panelas. Três panelinhas. É aqui, ó. E duas panelas. É, isso aqui, ó. Dois, três, quatro. Três panelinhas e as frigideiras. É quatro panelas e cinco tampas. Por isso que é sete. É isso aí. Trezentos reais. Trezentos reais. Não, é barata, mas também em vista daqui do Brasil. Em vista daqui, só compra uma panela dessa. Exato. Gostinho. Acabou que é o fundo aqui. É. Tem que recolar isso aqui. É isso. É pra não arranhar. Essa é delas, aqui na panelinha. Depois a gente vai ficar nisso. Passando pra cá. Vou falar. Aí. Aquela ali é a panela da manhã atrás. De tanto ver o Alfredo, o motor chileiro com manhã creme de amendoim, os daqui do Brasil não são tão bons. Vamos provar pra ver. Vamos provar uns dígitos de lá. Cadê? Vai abrir aí, tá? Já mexe o dedo aí. Vamos virar criança. Pega essa tampinha e faz uma colherzinha. E daí? Já que é gostoso, hein? É, deixa eu ver. Cara. O cheiro é que nem paçoca, gente. Tem que ter que fazer dos três potes. Vou lá, então. Vou voltar lá, hein? Semana que vem. Vou voltar lá dos três potes. Olha isso, gente. Sabe o que é a impressão? De comer paçoca cremosa. A paçoca é cremosa e é muito cremosa. Bom assim? Muito bom. Olha a pena. Bem com o Alfredo, no motor chileiro, só comia pra passar o amendoim. Abre a bolachinha. Essas bolachinhas. Será que é a bolachinha? Abre um aí e já pega um. Eu tô olhando e não olha pra cama. Bora, gente. Olha. Ela não tem aquele excesso de sal em cima. É boa? Tá desmancha na boca. Nossa. Ela dá a impressão de ser um suspiro. Muito boa. Sem dizer que essa lata eu vou fazer lata de carne de lata. Carne de lata. Não, não. Você vai ser a lata de banha. Só um filha aí que eu tenho uma já. Já segunda lata. A gente vai sair com duas latas de banha. Você vai ficar de onde? Mede um. Meu Deus. Gostei de vocês aí. Do outro lado vai achar primeiro que eu. Essa é a lata, vê aí. Essa lata é onde? Essa aqui acho que é xingiling. Não. Acho que é assim. Mede um. Não sei, gente. Achamos. Olha. Mede um China. E esse aqui é de Singapura. É muito bom. Vai ser muito gostoso. Eles sabem fazer. E aí um pouquinho de encomenda. Encomenda, né? Esse aqui tudo é da minha mãe, que ela gosta dos protetor solar de lá. Esse aqui é um creme hidratante. A mamadeira da Noa. Da Avente. Eu paguei em 30 reais lá. É, uma madeirinha gostosa dessa. Já compramos bico, já. Aí as coisas de... Tudo da Philips. Colágeno, monte de produto, mais produto. Um copo de café pra fia. Não é café? É uma térmica. Ah, uma térmica. É tanto quente e frio isso aí. Tem as partes. É. Mas é chamado de copo de café, né? Aqui uns... Compressos de dor. Compressos de dor. E aí aqui roupa pra fia. Camiseta pro genro. E mais umas carcinhas. As carcinhas não vai mostrar, não. Ou vai mostrar as carcinhas? É, umas carcinhas pra mais de 5 reais cada uma. As carcinhas de 5 reais cada uma. Olha que... Essas calcinhas aqui, tudo com elástico assim, gente. Olha aqui que material. 5 reais cada uma. É muito boa. E aí também... Até brinquei com a fia uma ordenhadeira. Elétrica, né? Uma ordenhadeira elétrica. Funciona muito bem, bacaninha. Pagamos 80 reais lá. 80 reais lá. Mas aqui no Brasil, no Mercado Livre, eu vi de 230. É bronca pros primeiros dias, quando ele tá mamando pouco, no peito. Pra desleitar. Pra desleitar. Pra não deixar o empedrar na teta. Quem sabe ela dá bastante leite e até doa leite, né? Dá pra doar leite. Vai que ela seja uma holandesa. Né? Né? Então, e aí, mais roupa pro genro, que vai pra lá também. E aí, mais uma garrafinha. Essa garrafinha se vai ser interessante. Nunca tinha visto essa garrafinha aqui, não. Eu, primeiramente, eu comprei pra mim. Depois eu pensei, mas rosa pro Noah não vai ficar legal. Pra filha dar. Pra filha dar. Porque eu tô comendo tão pouquinho, gente, ela serve como garrafa normal. Ela é garrafa. E aí, ela tem esses potinhos aqui, ó, dentro. E eu como isso aí, ó. A hora que for sair. Abre a tampinha que tem a colherzinha. Aí você abre. Tem as colherzinhas de papinha. Monta a colherzinha e fica uma colherzinha pra comer. É uma marmita. É uma marmitinha. É uma marmitinha. Pra ela que come um pouquinho, ó. Isso eu comprei pra mim. Mas não sei se vai ser pra mim ou vai ser pro Noah. Acho que a Pia vai usar pra levar pro Noah. É. As papinhas dele. Não é legal. É legal que é uma térmica. Não é legal isso aí? Aí se quiser usar só o copo de água, você tem só o copo aqui que abre aqui e bebe aqui. Isso. Não tem um passador aí, né? Não, não tem um passador. Isso aqui é uma lancheira. Só a colher mesmo. Mas é muito bonitinha. Essa é uma lancheira. Lancheira, lancheira. Por que eu não comprei azul? Hã? Por que eu não comprei azul? Porque não tinha? É, só tinha ela lá. É, isso. Gracinha, né? É, se tivesse azul tinha comprado o Noah. Ou é pra ela mesmo, né? Aquelas comidinhas dela vai aqui dentro condicionadinha. A gente vai sair, ela tem que comer um pouquinho aí. De três em três horas tem que estar comendo alguma coisa. Então isso aqui serve como uma lancheirinha dela. Faz as papinhas, as coisinhas. E essa, e essa mamadeira do Noah é de vidro, gente. Eu tava olhando, ela é vidro. É vidro. Que perigo. É perigo não, né? É boa porque ela já vem emborrachada pra evitar as quedas. Porque daí isso aqui é de vidro que é bom. Que você pode tirar tudo. Ferver. Ferver ela. Que daí não fica aquelas... Não tem resíduo, né, Plá? É, fica sem resíduo, né? Pra tirar tudo aqui, ó. Tira os encosso. Lava. Ai, que gracinha. Tá sujo, claro. Né? Lava a putinha. Mas daí você pode higienizar ela. E aí depois de higienizada, fervidinha assim, você coloca a coisinha de volta. Ela tem um monte de coisa, anti-cólica, anti-não sei o que. É porque não é plástico, né? É vidro plástico. É aqui que conecta as orelhas dela. Tem a tal do bico pétula, né? Que é também anti-cólica, anti-gases, anti-monte coisa. Aí tem esse bicão que é... É, e por cima de vidro não foi caro, não. Não. Mais o quê? Mais outro jogo de panela. Mais uma carteirinha. Que ela vai usar pra... Penhar remédios. Penhar remédios. E agora tem que vender remédios. E nessa compra pra essa, né? Mais uma... Nessa sériezinha aqui, uma lancheira, né? Pra gente fazer uma caminhada, uma coisa, levar um lanche, uma coisa, uma técnica, né? Show. Pra guardar os remédios dela na terra, pra evitar o calor, ou coisa assim, já ajuda. E mais a bolsa. Encomenda, né? Encomenda, né? Encomenda da filha, encomenda da filha. Encomenda da filha. Encomenda da filha menor. Encomenda da filha menor. Não tem, você nem precisa tirar ou precisa? Bom. Você me dá uma olhada. Eu tinha escolhido uma blusa preta, mas o pai foi lá... O pai foi lá e comprou uma bolsa assim. Que era a cara dela. Que era a cara dela. A cara da filha. É uma mochilinha pra carregar as coisinhas do Lu, uma madeirinha do Lu. vai servir para dia a dia. Pela batidão do dia a dia. São muito boas bolsas de lá. Cabe uma madeira, cabe fralda, cabe um paninho, uma mantinha para deitar. Bem empurradinha, bem acabadinha. Isso aí foi nossa compra de led, hein, gente? Gostaram? Muitas coisas úteis, inúteis. Muitas coisas. É quase tudo útil. Nada inútil. Aquela panela igual a minha de pressão, mas é maior, a da minha mãe. Esse outro jogo de panela aqui é o mesmo daquele. É, daquele. Então, essa é a nossa aventura, hein, led? E... Vem com a gente. Nos caminhos. De Kombi. Tchau. Tchau.